Agora, vamos fazer aquela abertura das nossas janelas direto lá nos estúdios da CBN Campo Grande, essa emissora que compõe aí o grupo RCN. Hoje eu vou falar com a minha amiga Glória Amaral. Hoje não, todos os dias a gente fala com ela, né? É que eu vi ela hoje de camiseta polo, igual eu aqui. Falei assim, já tá pronta pro final de semana? Já cestou ou ainda não? Muito bom dia. Ó, antes de mais nada, já quero saber aí como é que tá o tempo em Campo Grande. Virou essa frente fria? Chegou aí ou não? Bom dia, Israel. Bom dia, que acompanha. O tempo aqui ainda não virou. Tá sim aquele ventinho gelado, sabe? Mas por enquanto tá fazendo aqui 32 graus, Israel. Então assim, não está frio. Estou até sem casaco, ó. Tá tudo tranquilo por aqui. Muito bem, Glória Maria. Então a gente fica na guarda dessa frente fria que pode chegar aí. Agora, me conta aí, essa bronca do padre aí que teve o furto, ele celebrou a missa no escuro ou não? Sim, Israel. Infelizmente, né? O assunto que eu vou falar hoje aqui é um assunto bem regional, é daqui de Campo Grande, mas a gente sabe que acontece em todas as cidades. Inclusive, a Ana Cristina e até mesmo você já fez algumas participações aqui na rádio falando sobre furtos de fio. E aqui em Campo Grande, em um intervalo de 15 dias, a paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, localizada ali na Vila Serradinho, passou pelo terceiro furto de afiação na madrugada dessa quinta-feira. A situação revolta toda a comunidade que luta, né, diariamente para manter a estrutura da igreja em dia e receber os fiéis que no último domingo, Israel, assistiram à missa no escuro. O paróquio da igreja, o padre Lineker Matheus, postou um vídeo nas redes sociais dele ontem, contando a situação e pedindo um olhar aí mais atento e cauteloso do poder público e das autoridades civis e militares para que essa situação não aconteça mais. Eu vou pedir para o pessoal colocar o vídeo que ele postou lá nas redes sociais dele. Fala povo de Deus, estou passando por aqui para contar para vocês um pouco essa situação que nós estamos vivendo aqui na nossa paróquia Santo Afonso, né? Então, em 15 dias, nós estamos tendo o terceiro furto de fiação aqui da paróquia. Já fizemos o que poderíamos, reforçamos a segurança, trocamos, mas ontem a energia tinha voltado do furto que foi na semana passada e nessa madrugada as pessoas entraram, levaram, se olhar aqui, abriram. Tudo o que a comunidade tinha feito e preparado foi por água abaixo, né? Quem paga essa conta? A comunidade. A comunidade que se empenha, a comunidade que luta. O que a gente pede, que o poder público, as autoridades nos ajudem nisso, mas também a sensibilização das pessoas. Se tem gente vendendo cobre, é porque tem pessoas que compram, né? Então, fica aqui o nosso apelo, a nossa tristeza, a nossa indignação. Hoje tem missa aqui na paróquia. Se Deus quiser, a gente vai retomar a energia e vamos rezar. Vamos rezar para que Deus providencie, para que Deus prepare, mas também pedir essa sensibilização de toda a comunidade local pelo bem da igreja, mas que é também bem de todos. Então, Israel, ontem a luz voltou lá na paróquia, mas ainda assim ficaram todo um prejuízo pela terceira vez em 15 dias. Aqui na capital está bem recorrente, muitas pessoas reclamando sobre isso. E a nossa reportagem daqui da CBN Campo Grande procurou a polícia militar, que nos informou que atendeu a ocorrência do padre Lineker, mas que até o momento não havia identificado os autores do furto. Já a polícia civil respondeu que está investigando a situação, né? É muito complicado porque, diferente de um celular que tem como rastrear, o fio de cobre não tem como, né, Israel? Isso é muito triste, é um problema aí de segurança pública mesmo e vamos torcer para que tudo dê certo e que o padre e a comunidade tenham mais um pouquinho de paz, pelo menos na hora de rezar a missa, né, Israel?